...especial de Natal é uma realização da Prefeitura Municipal de Salto de Piracora através da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo aqui do município. E chegou a hora, a Prefeitura Municipal através da Secretaria orgulhosamente apresentam sobre a regência do mestre Vanderson Mariano e coordenação coreográfica de Juliana Almeida. É com grande orgulho e satisfação que nós trazemos a nossa apresentação especial de Natal da Banda Marcial de Salto de Piracora. Aplausos para a Banaspe! Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Muito bom, muito bom. Grande noite. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Chegando ao seu fim Essa é a última música saideira da BAMASP Peço uma salva de palmas Para o nosso querido regente, o nosso querido mestre Vanderson Mariano, o Capu E a Juliana Almeida, coreógrafa, responsável pelo Corpo de Baile, pelas coreografias Uma salva de palmas mais que especial a todos os músicos e musicistas da BAMASP Música Música E a todas as meninas do Corpo Coreográfico Música 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 A BAMASP A BAMASP é a banda marcial de salto de Pirapora Que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora Através da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo Então agora com vocês, a saideira A última música agradecendo a presença de todos Agradecendo por essa semana linda Desejando a todos um ótimo Natal Um ótimo final de 2018 Que 2019 seja melhor E agradecendo a toda a equipe da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo Que durante, não só essa semana, mas que durante um mês antes disso aqui Ficou preparando, programando e correndo atrás para que essa semana fosse possível Nós terminamos essa semana muito, mas muito felizes Com o resultado alcançado E principalmente a vocês Porque nós poderíamos ter feito tudo o que nós fizermos Mas se vocês não estivessem aqui hoje Nada disso teria valido a pena Isso tudo a Secretaria prepara para vocês De salto de Pirapora Então muito obrigado E fiquem agora com o encerramento da nossa programação Com a última música da BAMASP Com a última música da BAMASP E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Que todos os sonhos possam ser realizados no ano que começa daqui a pouquinho Que 2019 seja um ano cheio de coisa boa Cheio de coisa boa pra vocês e pra todos nós Então um belo aplauso pro Papai Noel Que passou a semana toda aqui com a gente Tchau Papai Noel Tchau Papai Noel Obrigado Papai Noel Boa sorte pra vocês na entrega Que vocês entreguem muita coisa boa Muito amor, muita paz, muita emoção Feliz Natal Feliz Natal E no próximo ano de 2019 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.